100% varanda, 100% comodidade e 100% diversão. Palmeira Buriti da MRV. O lugar 100% perfeito pra você criar raízes. Dois quartos com varanda e unidades com suíte e área privativa. Um lazer super completo, decorado e equipado. Tertinho da Avenida Palmas Brasil. Vem criar raízes aqui. Acesse o site ou mande um zap. Vem criar raízes.